Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente fazer a pele juntas e também para testarmos o iluminador Light Glow de Florenza. Olha que belezura. Vamos! Florenza é Florenza Life Beauty, né? Florenza Life, que eu costumo chamar. Aqui no canal a cor é a Light Glow, tá? Então vamos fazer a pele? Só que a gente vai fazer hoje um bagulho diferente, porque eu tô inspirada, tô afim de inovar, entendeu? Então hoje faz um certo tempo, já que eu não uso o meu Star Glow da Bruna Tavares, aliás, um certo tempo que eu digo muito tempo mesmo, e eu quero usar ele nas fuças hoje, mas deixa eu pegar um pincel aqui pra fazer isso, pera. Pronto, peguei o pincel, eu gosto de usar esse pincelzinho aqui de Dual Fiber da Real Techniques, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar dois produtos, tá? Vou aplicar ele primeiro, olha que coisa mais maravilhosa, e depois eu vou aplicar o da Nina Secrets só, aonde eu quero... que dê aquele rolê de poros, entendeu? Ó, tô dando três pampadas aqui, e acho que serão suficientes. E vamos... faz tempo, hein, que eu não uso esse produto, ele é muito gliturinado mesmo, ó. Deixa umas pratículas de brilho da hora na cara, dá pra ver aí, né? Mas é bonito, é bonito, mas eu acredito que ele vai ser melhor como pra salientar iluminadores. Não vai ser o caso desse aqui, porque quando eu testo iluminador, eu não gosto de facilitar a vida dele, não é mesmo? Não estamos aqui pra facilitar a vida de ninguém. Então, ele vai ter que funcionar na caruda, né? Normal. Mas, ó, ficou bonito, tá? Deixa eu ver. Vamos esperar um pouquinho pra secar a pele, pra ele absorver. Dar uma absorvidinha. Enquanto isso, a gente vai... Vamos nada, vamos esperar pra ele absorver, mas olha que lindos brilhos. Nossa, fica um iluminado, gente, belíssimo. Eu esqueço o quanto esse iluminador é bonito. E deixo ele... Então, é o Star Glow da coleção Melrose, tá? Eu acho que ainda encontra esse dele pra vender. Certeza? Não temos, não é mesmo? Eu só acho mesmo. Mas, enfim, ele é muito maravilhoso, belíssimo, e eu acho que vale. Bom, tá secando. Enquanto isso, a gente vai aplicar o primer, que é só aqui, nessa região mais central, assim, que eu gosto mais mate, né? Então, o Hidra Blur, eu pego bastante, porque eu já sei que pra ter o efeito que eu quero, ele vai... tem que ser uma quantidade não tão pequena. E eu sigo enlouquecido com os produtos da Nina. Contem pra mim, vocês também. E o que eu achei da hora desse iluminador que a gente usou embaixo, é que ele não sai, né? Tipo assim, eu tô esfregando pra passar o primer da Nina e não tá saindo não, gente. Tô achando top. Nunca tinha passado nada por cima dele, não. Porque, né? Mas, assim, tô encantada. Que não sai mesmo, não. Amei, amei. Tá. Agora, deixa eu ver. Deu uma secadinha de leve, mas acho que já dá pra gente começar. O que eu quero ver agora é se vai mover, se os brilhos vão se mover enquanto eu passo as coisas no rosto. Vamos lá. De base... Pera. Tá. De base, eu escolhi Laura Mercier, tá? Aquela Flawless Lumiere Radiance Perfecting Foundation. Faz tempo que eu não uso, a minha cor é a 2. 1N2 Vanille. É a minha cor da Laura mesmo. Eu testei na loja. Talvez fosse até mais clara, na verdade. Se fosse pegar a cor exata, assim. Só que nunca acho, né? Ó. Dei três pumpzinhos, ó. Deu um pouquinho assim. Vai ser o que eu vou usar pra aplicar. Mas, claro que isso da Laura Mercier no Brasil, pelo menos eu não ri. Enfim. No dia que eu fui procurar, inclusive. Vou fazer isso com o pincelzinho da Lu. O CS14. Então, a gente vai fazer aquela distribuidela de produto, que eu gosto de fazer. E aí, eu faço sempre duas camadas, né? De base. Porque eu gosto mesmo. Prefiro fazer duas camadas fininhas, do que fazer uma camada muito grossa. Eu sinto que a pele assenta diferente o produto, sabe? Aqui na região, onde eu passei o primer, procurar dar mais o nariz, né? Que eu quero dos poros. Procurar dar uma... Aplicar com batidinhas. Ó, eu achei legal, porque o brilho ficou, mas ficou só dando um glow, assim. Tipo, você vê o glitter, tá? Mas ficou bonito, apesar disso. Eu, pelo menos, gostei demais. Ó. Aí, gente, eu amo. Uma pele é uma pele na mesma. Uma pele é uma pele. Ó. Segunda camadinha bem safada de base. Tô pegando aqui. Eu gosto de aplicar daí mais no centro. E o que sobra, eu levo pras extremidades, mas pra... Ficar uniforme. Nem tanto pra cobertura. Eu acho que essa cor deu muito certo pra mim. Não achei que é loucicida. É uma das bases mais bonitas que eu tenho, tá? Então, se você tem vontade de experimentar alguma coisa de laurinha de pele, essa base é uma boa pedida. Certo? Olha que lindo que fica. A pele fica mara. Ó. A pele fica muito mara. Muito bem. Vamos de corretivo, então? Deixa só eu guardar meu pincel, que vocês sabem que eu sou louca de não fazer bagunça na hora que eu gravo. Que eu não gosto de ver tomar zona. Não consigo conviver com essa bagunça. Tá. Pra aplicar, então, eu vou usar o corretivo da Natália Capela. A camuflagem, por nenhum motivo específico, só porque eu quero mesmo. Eu tenho gostado demais de usar. Tô pegando com o meu pincelzinho F84 da Sigma. Ó. Uma pegada, eu já sinto que dá pros dois lados, ó. Tá vendo? Esse corretivo, ele é bem grosso. Ele é bem claro. Mas, assim, eu gosto porque ele ilumina. E a pele fica bonita. Sabe, ele não fica seca com ele. Eu sou suspeita pra fazer esse corretivo. Eu amo mesmo. Fiquei apaixonada. Não esperava que eu fosse gostar. Que eu achava que a consistência dele de olhar, assim, parecia muito dura. Pincelzinho que eu vou espalhar. O de sempre da Lu. Meu favorito pra espalhar corretivo atualmente. CS 31. E eu digo atualmente porque... A gente nunca sabe, né? O que vem por aí. Então, mais por isso, tá? Mas, no momento, ele é meu pincel favorito da vida. Pra fazer isso. Ele é muito, muito bom. Eu nunca tentei usar ele pra base, na verdade. Mas eu acredito que ele deva ser muito bom também. Exatamente por essa pontinha que ele tem. Que encaixa, né, meu? Em tudo, lá nos cantinhos, tudo. Então, assim, é mara, né? Esse encaixe dele. Mas, ó. Olha que lindo que ficou essa pele com esse corretivo e com a base. Mano, pele perfeita, né? Irretocável. Muito bem. Vamos continuar. Aí, pra contornar, vocês sabem que eu vou pro contorno, né? Continuo fazendo do mesmo jeito. Eu vou usar o Amber, tá? O cream da Fenty Beauty. Faz tempo eu usei ele com vocês em live. Mas nos vídeos aqui, regulares do canal, vamos dizer assim, fazia um tempo já que eu não usava ele. Daí eu resolvo usar sem nenhum motivo aparente mesmo, ó. Ele eu pego bastante porque ele é bem, assim, não que ele é claro, mas ele esfuma bem demais, vamos dizer assim. Ele meio que some, sabe? Então, eu pego uma quantidade maior do que eu pegaria por isso, ó. Aqui, no nariz. Ó. Já dá uma boa demarcada, né? Com ele. E o resto na testa. Fica feio assim, mas agora a gente vai espalhar e vai resolver tudo isso. Pra espalhar, eu vou naquele mesmo pincel da luz, só que eu tenho um pincel só pra isso, né? De contorno, ó. Que é o CS31 do mesmo jeito, só que aí eu venho aqui. Ó, olha como ele esfuma. Dá uma sumida, assim, sabe? Quase. Então, tem que tomar cuidado com esse produto. E dependendo do seu fundo de pele, eu não recomendo essa cor, porque pode ser que você fique com a cara suja, ao invés de contornada. Porque ele é muito, muito frio, entendeu? Ele é um contorno, assim, que mais um pouquinho ia parecer mesmo que a gente tá com a cara suja. De verdade, assim. Então, se você tem um tom de pele já mais frio, entendeu? Talvez, não sei se vai dar certo esse produto pra você. Se não, se joga e já era, já. Vai espalhando o do nariz. Eu me sinto meio suja quando eu passo ele. Acho que ele fica, dá esse, sabe? Cinza demais. Mas eu gosto, dá pra usar. Ó. E eu gosto muito da fórmula, que é muito fácil de esfumar, tá vendo? Depois eu vou selar, tá? Com produtos adequados. Tá. Agora, então, eu vou passar, eu quero passar um brush. Eu vou passar o da Fenty também, ó. Este daqui se chama o Petal Popping, que é aquela corzinha de coral, que é um negócio que eu amo, né? Ó. Então, eu vou fazer, ó. Vou pegar com um pincelzinho de... Que eu uso pra pegar blush cremoso. Só não peguei com o mesmo da Lu, pra não fazer bagunça. De textura mesmo. Mas, ó. Ele é a mesma coisa, ele esfuma super bem. Olha. Que coisa linda, gente. Meu Deus, eu amo esse blush. Vai um pouquinho mais. Eu acho que aqui sumiu demais. Ó. Vamos dar aquela... Coradinho aqui. E um pouquinho no nariz. Olha que lindo que fica. Amei. Muito lindo mesmo. Muito maravilhoso. Deixa eu guardar aqui. Tá. E aí, agora, a gente vai selar isso aí que a gente fez antes da gente passar... Eu passo o iluminador primeiro. Não, vou passar o iluminador primeiro. Então, vamos testar o iluminador? Vamos, que eu estou ansiosíssima. Vou usar o pincel da Dye Makeup. Eu tenho gostado, assim, mil por cento de usar ele. Tenho achado ele muito maravilhoso pra iluminar, assim. Eu acho que ele pega o produto na quantidade certa. Enfim, é um bapho esse pincel. E vou abrir aqui o iluminador. Que, como vocês viram, né? Estava fechado. Tirei o lacro aqui agora com vocês. Eu sempre faço questão de fazer isso. Porque sempre tem alguém que acha, entendeu? Qualquer coisa diferente do que a gente faz. Então, eu prefiro deixar isso já acertado. Vou tirar o lacro aqui. Mano, mas por que que sai a tampa, Cristo? Daí, vou, o produto tá tudo lá. Vou falar pra você, ó. Tá, deixa só eu fazer um negócio aqui que deu ruim. Pera. Eu até já traria tudo aberto, entendeu? Mas aí, é isso. Parece que daí eu tô enganando, sei lá. Vamos evitar. Confusões. Burburinhos desnecessários. Vou virar aqui o iluminador na tampinha. Pra gente usar, ó. Tá aqui, então. O nosso iluminador. E aí, eu vou vir aqui com ele. Eu vou aplicar bem em cima, tá? Eu vou tentar evitar a bochecha. Eu peguei aqui. Lembrando que a pele tá bem molhada, ó. Bonito, mas eu esperava mais. Ó. Sei lá, parece que eu não tô vendo tanto brilho assim. Pelo menos não aqui pra mim e pra vocês. Tô vendo mais brilho do que eu tô vendo real aqui pra mim, gente. Juro. Ó. Eu vou até tirar. Peguei mais produto aqui. Ó. Peguei bastante agora. Agora vi. Tá muito até agora. Mas depois eu vou espalhar. E daí a gente limpa esse excesso. Ó. Eu ainda vou passar blush e tal. Então, não vai dar um ruim. Passar aqui no centro. É bem diferente do que eu vi no swatches lá. Da menina. Que me fez comprar foram os swatches. Eu achei que ele é bem parecido com o estourinho. Do LF Pro. Mas o do LF Pro brilha que é um negócio, né? Daqui a pouco a gente vai tirar a prova de fogo. Eu vou só passar o resto das coisas. Antes de selar. Pra ficar mais fácil. E daí a gente volta pra reaplicar. E vamos ver direito isso aí. É, vou começar aplicando blush. Não. Vou começar aplicando contorno, né? Vamos pela ordem. Ó. Pincelzinho Mari Maria. Pra aplicar o seco. Vou usar Bruna Tavares. O Top Chic tá horrível. Eu sei. Mas vai melhorar. Tá? Ó. Suelar todo o contorno que eu fiz. Vai ficar esquisito agora. Mas depois. A gente vai arrumar. Quando passar todo o resto, sabe? E nariz. Ó. Pronto. Especialmente na hora de polir a pele. A hora que polir a pele aí. Todas essas marcas, assim. Toda essa coisa mais feia mesmo. Vai sair. Tá. Agora vamos de blush. Eu vou pegar o meu pincelzinho de blush. Eu tenho usado muito esse daqui da Bruna. Mas não é por nada não, tá? É mais porque tá que fácil mesmo. E pra selar o blush da Fenty Beauty. Eu escolhi o da Mariana Saad. O Sun Kissed, tá? Porque eu amo, gente. Eu amo esse blush. Eu acho ele belíssimo. Então eu vou pegar ele aqui com bastante vontade. Eu vou colocar ele bem aqui no centro, ó. Tá vendo? Olha o brilho que ele já dá. Já vem aquele negocinho já. Rosadinho, bafo, douradinho, lindo, maravilhoso. Nariz e foi. Blush selado. Agora a gente vai selar a pele. E vou espalhar primeiro esse corretivo e tal. Vou selar a pele. Daí a gente vai fazer esse polimento aí que eu falei. Deixa eu pegar o meu pincel. De fazer isso. Não é mesmo? Deixa eu ver qual que é. Eu sempre me confundo. Tá. Ó. Esse aqui. Não tirando as marcações. Bem importante fazer isso, tá? Até na região aqui da olheira. Porque senão na hora que você selar aqui, se você selar com dobrinha, ele vai ficar... Ele tende a ficar. Não que ele vá necessariamente. Mas ele tende a ficar com a dobrinha. Tá? E aí vamos então de pó. Eu vou usar o da By Terry. Por nenhum motivo. Só me deu vontade de usar ele mesmo. Eu gosto muito, muito desse pó. Eu acho ele bafo. Ele já vem com uma esponjinha. Que até vou falar que eu não gosto tanto. Porque ela é pequena, né? Não rende muito. Mas eu vou nela que é mais fácil. Ó. Toda vida eu engasgo com o esponjinha. Toda vida. Ele é geladinho. Ele é bem geladinho. Só será que eu passei um pouco de pó mais no nariz? Né? Linda, né? Que a pessoa fica maravilhosa. Muito bem. Aí a gente vai deixar esse rolê aí. Desse jeito mesmo. Vamos fazer essa cobrancelha. Deixa eu guardar aqui só os troços tudo. Pronto. Vamos fazer a cobrancelha. Daí a gente volta arrumando tudo. E provavelmente mexendo no iluminador. Mas ó. Só de passar o pó ele já dá uma sumida. Ó. Vou usar a canetinha da da Pop. Tá? Minha cor é a 1. Ó. Pra vocês verem. Eu testei com vocês ela na live lá no Insta. Então. Fiquem ligados. Que eu sempre tô fazendo live pra vocês. Tanto aqui no YouTube. E como no Insta também. Eu aviso sempre no Insta, tá? Aqui no YouTube eu até não aviso tanto, não. Ó. Não aviso tanto, não. Eu não aviso, né? No caso. Agora vamos tirar essa palhaçada toda. Vamos pegar um pincel grande. Pegar o pincel da Lu. Eu gosto muito dele. E eu vou começar pelo lado que eu apliquei primeiro. Então aí, ó. Eu já venho aqui e já vou dando polimento na pele. Ó. Tá vendo? Isso aqui pra mim. Pelo menos assim que eu vejo na minha pele, tá? Na prática dá um resultado. Dá uma diferença. Sabe? Esse polimento assim. Eu acho que a pele fica toda mais uniforme. Fica mais bonita, sabe? É claro que é assim. Quando você passa muito produto que nem eu, você acaba tendo que pôr uma certa força. Na hora de polir. Não era pra precisar, entendeu? Ó. Tá vendo o quanto eu passei? Ainda dá pra vocês verem aí que tá o efeito, né? Mas aqui pra mim fica lindo. De verdade. Fica parecendo pele de verdade, assim. Não parece que eu tô maquiada, entendeu? Assim, onde tem pó, né? No caso. Claro que parece um iluminador, óbvio, né? Essas coisas, óbvio. Mas... Na onde tava o pó... O pincel deslizou. Gente, esse pó... Fala pra vocês. Esse pó... Eu vou ter que comprar ele porque ele é muito maravilhoso. Até vou perguntar pra Sarinha. Duras ali na Shop. Como que faz pra encomendar, porque ele é bafo demais. E ó... A pele tá linda, né? Pelo menos aqui pra mim, tá lindo. E eu poli tanto que até saiu o iluminador. Mas tá tranquilo. A gente reaplica, tá tudo bem. Eu prefiro, ó... Tá vendo a pele bem polida? Do que... A pele sem polimento. E carregada com cara de pele feia, sabe? Eu prefiro. Eu gosto desse efeito de polimento da pele. Mas você tem que usar um pincel bom, tá? Pra isso. Se você usar pincéis que não sejam legais, assim... O efeito na pele é outro. Tá com cara de pó? Eu sei. Daqui a pouco a gente vai tirar essa cara. Só que primeiro eu quero rever... Ver essa questão do iluminador. Que eu fiquei como... Triste. Triste, devo dizer. E inclusive incomodada também. Porque, mano... Entendeu? Ele parecia ser lindo. Então, assim... Vou pegar o mesmo pincel. Ou vou trocar de pincel? Vamos trocar de pincel, vai. Com esse pincel eu não gostei, tá? Do esse iluminador. Então, vamos pegar outro pincel pra gente ver se vai dar diferença no caso. Deixa eu ver aqui. Onde tá o pincel que eu quero? Na verdade, não tá não. Qual pincel eu quero? Porque eu não sei nem o pincel que eu quero. Pra poder saber onde tá, no caso. Eu não sei que pincel eu quero, entendeu? Então, pera aqui. Tentamos com os problemas. Deixa eu pensar aqui. O que que eu quero fazer? Se eu quero um pincelzinho... Vou testar. Vou fazer com mais de um pincel, então. Pra gente ver o efeito. Eu vou testar um com esse. De um lado com esse. E do outro lado com o da Mariana Saad. Que costuma ser o pincel que eu mais gosto. O MS2. Ou era, pelo menos, né? Que sempre muda isso, gente. E não é porque eu deixei de gostar, tá? É bom deixar claro isso. É só porque muda mesmo. Porque a gente vai experimentando coisas novas. Vai aprendendo a fazer diferente. Enfim, ó. Tô pegando aqui com o pincel da Real Techniques. No caso, eu vou colocar aqui. Ó, com o da Real Techniques eu já gostei de como ver. Ó que bonito que fica. Mas ele lembra muito o historinho. Ele sai um pouquinho. Na minha opinião, um pouquinho. Mais, talvez, quente. Tá vendo? Do que o historinho. Tá. Vamos ver agora com o pincel da Mari. Vamos ver se eu vou gostar. Vou pegar o pincel da Mari aqui. Mas eu achei que brilha pouco, gente. Conta pra mim aí o que vocês acharam. Eu achei que brilha muito pouco. Ó. O da Mari. Com o da Mari eu achei que ele vem brilhando mais. Mas eu não gostei muito, não. Embora eu ame o historinho. Eu não sei. Eu não gostei desse iluminador. Ó. Tá vendo? Muito... Não sei. Não sei. Mas eu vou ainda seguir tentando usar. Ó. Com o pincel da Mari. Ó. Ou eu que tava esperando outra coisa mesmo. E eu já tenho coisas parecidas aí. Pode ser isso também. Ó. O que que eu vou fazer? Não dá mais uma chance, né? Vou pegar o... Beauty Breeze. Vou passar ela. E vou vir com ele por cima. Ó. Eu tô empenhada em aprender a usar esse negócio. Em usar esse negócio, não, né? A Bruma eu sei usar. Mas em... É... Aprender a passar o iluminador em cima. Com o mesmo pincel da Real Techniques. Tá? Eu vou vir com ela aqui molhada. Ó. É. Gostei mais. Não era isso que eu esperava. Mas ficou melhor. Ó. Com a pele molhada, tá? Depois, se achar que ficou demais, é só tirar. Pra mim, é disso aqui que eu gosto, tá? Então, pra mim, tá bom. Eu gosto desse Vral todo mesmo. Eu só vou retocar uma coisa que eu achei que saiu demais. Nessa coisa de eu ficar polindo a pele. Eu senti que saiu muito o Sankissed. Eu não tô vendo mais ele aqui. E eu quero vê-lo. Então, eu vou voltar com ele. Dificilmente eu faço isso, né? Vocês acompanham aí os vídeos. Vocês veem. Basicamente, eu não faço isso, tá? De ficar voltando mais. Às vezes, eu me dá uma vontade. Então, eu vou pegar o Sankissed. Eu peguei aqui. Só, realmente, pra trazer um pouquinho dele de volta, ó. Tá vendo? Pronto. Já tá suficiente pra mim. É isso que eu queria. Certo? E a Bruma já aproveita, já tira esse efeito de pó. Eu amo a Beauty Breeze. Eu acho que ela é pouquíssimo falada. Perto do canto, ela é boa. E é isso. O que que eu tenho pra falar sobre este iluminador? Claramente, ele brilha muito, tá? Todos os iluminadores da Florenza, eu tenho percebido que eles têm micro partículas de glitter. Micro, assim, de brilho, na verdade. Isso nem se é glitter, tá? Mas eu achei... Eu tenho achado eles lindos, assim. Se vocês forem pensar que ele custa R$24,90. Então, assim, ele é bem parecido com o historinho, só que o historinho brilha mais. Eu vou até fazer uma resenha comparativa. Resenha comparativa, não. Vou fazer uma comparação aqui com vocês agora. E se vocês quiserem depois, eu posso trazer uma resenha mesmo, tá? Comparativa dos dois, não me custa nada. Tô abrindo aqui o historinho. Ah, uma coisa importante de falar é que o da Florenza vem... Deixa eu ver quantos gramas. Não falo aqui. Deixa eu ver se eu falo em algum lugar. Pera. O da Lua eu sei que vem... Tem duas gramas, tá? O da Lua eu sei que vem seis. Ó, então tá aqui ele. Eu vou fazer um swatch rapidão dos dois aqui pra gente ver. E não ficar com essa dúvida. Ó. Eu achei eles bem parecidos. Real, assim. Nossa, mas o da Lua, velho. O da Lua é de chorar, entendeu? É outra pegada. Mas o da Florenza é bem bonito também. Ó. O da Lua é o lado de cá. E o da Florenza é o lado de lá. O da Lua, ó. Ele brilha tanto, mas tanto que... Você quase não vê. O da Florenza tem um pouquinho mais de fundo. E ele é um tiquito mais escuro. Tá vendo? Ó. Assim vocês conseguem ver o fundo. Tá vendo? Não o fundo, mas tipo a cor. Né? E ó, os brilhos que eu falei. Tá vendo que ele tem pequenas partículas de... De brilho. Não sei nem se chega a ser glitter isso. Mas tem o da Lua não, tá? O da Lua é todo uniforme. Certo? Lindíssimos, né? Bem parecidos realmente. Deixa eu ver se você espalhar mais. Ó. Espalhando mais o da Florenza. Ó. Ele fica uniforme, mas o da Lua dá um banho de brilho. É o da Lua, cara. O da Lua. Ó. Mas tá lindo também o da Florenza, tá? Eu gostei muito. Se você for pensar. O da Lua custa R$69, eu acho. O da Florenza custa R$24. Então, assim, pra quem não é tanto do brilho que nem eu, ó. Que não é muito dessa pegada de brilhar tanto assim. Talvez o da Florenza possa vir a ser uma boa pedida. Não é mesmo? Ó. Gostei. Gostei, mas achei que era outra coisa. Certo? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente que eu trouxe aqui pra gente. Fazia muito tempo que eu não usava alguns bons desses produtos. E tava com saudade deles mesmo. Quis trazer aqui pra gente. Pra quebrar esse jejum desses produtos, certo? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever por aqui. Me segue lá no Insta. Sou de Makeup com dois A's por lá também. Tá bom? E é isso. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E fui. Tchau. Nossa, ficou só um pouco forte só, né? Então, agora que eu tô vendo. Só um pouquinho. Coisa pouca. De leve. De leve.